Em Valpassos, o líder do Partido Social-Democrata esteve reunido na Casa do Vinho com o setor primário do Conselho, que vive maioritariamente da agricultura e que se defronta com a desertificação do território e da falta de investimento. Pedro Passos Coelho ouviu os anseios e as preocupações dos principais produtores de Valpassos, a quem deixou um Conselho valorizar o que é local e aproveitar melhor os fundos comunitários. Nós somos dos países que melhor gasta o dinheiro que é colocado à nossa disposição. Mas uma coisa é gastá-lo todo, outra coisa é gastá-lo bem. Ora, se nós nos estamos a afastar da média europeia, mesmo quando a média baixa, significa que gastámos o dinheiro, mas não tirámos dele o proveito que devíamos ter tirado. Mas é muito importante que possamos valorizar, desde logo, os nossos próprios recursos humanos, mas também os recursos endógenos. E portanto, aquilo que aqui foi muito bem enfatizado pelo Sr. Presidente da Câmara, que são produtos muito valorizados na região, a partir de produtos de recursos endógenos, da vinha, neste caso da apicultura, do olival. Já em Chaves, Pedro Passos Coelho visitou a empresa Stelep, que produz pellets, maioritariamente para exportação. O social-democrata tem percorrido a região Trás-os-Montes na jornada da valorização do território, que termina esta terça-feira.